Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Dentro dos nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és o orgulho Os desportistas do Brasil Teu passado é uma bandeira Teu presente, uma lição Figuras entre os primeiros Do nosso esporte pretão Corinthians grande Sempre altameiro És o Brasil O clube mais brasileiro Salve o Corinthians O campeão dos campeões Eternamente Eternamente Entre os nossos corações Salve o Corinthians De tradições e glórias mil Tu és o orgulho Os desportistas do Brasil Os disputistas do Brasil O que é o Bispo O Brasil Eternamente Ou o Brasil Eternamente Às leves De tradições e glórias mil As leves Que o Senhor